Escuta, o Estadão tem uma novidade pra você. Você tem computador em casa? Você gosta de informática? Então, olha, o CD-ROM Help. É um jogo, uma verdadeira aventura espacial que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda tanto em PC como em Mac. E pra comprar, é fácil. Você liga 0800-127720. Vou repetir, 0800-127720. Pode ligar aos domingos, inclusive, certo? E quanto custa? 55 reais. Bom o preço? Se você for assinante do Estadão, tem um descontinho. Passa pra 44 reais, um desconto de 20%. Gostou? Então ligue agora mesmo. 0800-127720. E peça o seu CD-ROM Help, do Estadão. Não perca.